Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação Para que, com o coração aberto, deixemos que Deus fale com cada um de nós. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a aproveitar este momento especial da graça de Deus. Permitir que Ele nos fale ao coração. E acolhendo a sua palavra, tenhamos a sabedoria e a força para colocar em prática os seus ensinamentos. Vamos ouvir com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disseram-lhe, então, Jesus respondeu-lhes, Dizia-lhes ainda uma parábola. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, Derramará-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer do novo. Pois diz, o velho é que é bom. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, É preciso que contextualizemos um pouco este trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Jesus, depois de fazer o seu discurso inaugural na Sinagoga de Nazaré, inicia o seu ministério, inicia a sua missão. No início da sua missão, Jesus convida os apóstolos discípulos para compartilhar com ele da sua missão. Estes deixam tudo e seguem Jesus e começam uma grande missão. Ao longo da missão, Jesus sempre realiza a sua ação em favor de quem precisa. São tantas as curas que Jesus realiza, a libertação de espíritos impuros. Mas, num determinado momento, Jesus começa a confrontar-se com os fariseus, com os chefes religiosos do seu tempo. Um dos que Jesus chamou para segui-lo era justamente cobrador de impostos, considerado um pecador público. Por isso mesmo, os fariseus se incomodavam tanto com o jeito de ser de Jesus, desconsiderando que ele pudesse vir da parte de Deus, uma vez que se sentava com os pecadores. Mais do que isso, convidou, inclusive, um cobrador de imposto para ser um discípulo seu. Por isso, os fariseus sempre criam dificuldades com Jesus. É neste contexto que a gente vai entender o que acontece no trecho que nós ouvimos hoje. Por que Jesus foi interpelado? Justamente porque não compreendiam esta ação de Jesus em favor das pessoas. Essa sua proximidade das pessoas, sobretudo, aquelas que estavam marginalizadas e excluídas. Bem, o Evangelho começa dizendo, Os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações, os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Assim interpelam Jesus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não? Eles comem e bebem. A resposta de Jesus é muito interessante, Porque aponta para uma imagem que, desde o Antigo Testamento, é utilizada para falar da relação de Deus com o seu povo. A imagem matrimonial. Deus é o esposo e Israel, o povo, é a esposa. Por isso, responde assim Jesus, Acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Quando Jesus utiliza essa expressão, o que ele está dizendo? Quem é o noivo? O noivo é ele mesmo. Ele se tornará o novo esposo. Os convidados são os seus discípulos. Ele está presente. É o Salvador presente entre o povo, com os seus discípulos. Por isso, Jesus diz, desta forma, o noivo está presente. E enquanto o noivo está presente, não é possível que os convidados jejuem. Por isso, foi dito que esta imagem matrimonial é importante, porque aponta para a relação de Deus com o seu povo. De fato, o trecho do Evangelho que nós ouvimos nos fala desta nova relação. É preciso renovar-se. Não dá para acolher Jesus, ainda preso aos antigos esquemas do passado, como estavam os fariseus e os chefes religiosos do seu tempo. Não acolheram a novidade de Jesus. Ele é o novo esposo. E a igreja se torna a nova esposa, formando assim esta nova aliança, utilizando esta imagem matrimonial. Por isso, Jesus está presente. Ele é o noivo e a sua presença é motivo de alegria, e não de jejum e tristeza. No entanto, o Evangelho é muito claro em dizer que o noivo será tirado, diz o Evangelho. Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. O que significa isso? Significa que Jesus está consciente da sua paixão e da sua morte pela redenção da humanidade. Portanto, aqui Jesus já aponta para o que vai acontecer com Ele. A sua entrega generosa por amor a cada um de nós. Dias virão em que o noivo será tirado, e então jejuarão. Por isso, Jesus sofre a sua paixão, morre numa cruz, derrama o seu sangue pela salvação da humanidade. Tanto Jesus aponta para essa dimensão salvífica e o destino da sua vida. A sua entrega generosa será tirada do meio dos discípulos e então, neste momento, jejuarão. E em seguida, Jesus conta uma parábola justamente para ilustrar esta necessidade da renovação, acolher a novidade do reino trazida por Jesus. Assim, narra o Evangelho. Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. E continua o Evangelho dizendo Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes, vinho novo em odres novos. Esta necessidade de renovação que Jesus aponta. Os fariseus, os chefes religiosos do seu tempo, tiveram uma grande dificuldade de fazer esta experiência de renovação. Hoje, Jesus vem ao nosso encontro e pede a cada um de nós de fazer esta nova experiência. Vinho novo em odres novos. É preciso que acolhamos esta novidade do reino. Como está o nosso coração para acolher a novidade do reino trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhamos um coração endurecido como era o coração dos fariseus. Mas saibamos acolher com alegria Jesus, o Mestre, o novo esposo da nova esposa que é a humanidade, que é a Igreja com alegria. E unindo-nos a Ele, procuremos sempre realizar e construir, desde já, o reino de Deus que Ele veio nos anunciar. Portanto, o Evangelho nos provoca a erguer a nossa cabeça, fazer esta experiência de renovação, confiantes de que o Mestre está presente e, desta forma, assumir com toda convicção a construção do seu reino de amor. Não podemos ter o fechamento, não podemos ter medo e nem podemos permanecer presos a esquemas do passado que nos impedem de acolher esta novidade do reino. Cristo nos convida à renovação e espera que cada um de nós com abertura de coração faça esta experiência da novidade de Jesus entre o seu povo. Concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, de oração à luz desta mesma Palavra, nós queremos agora nos colocar em atitude de oração. Afinal de contas, esta renovação que o trecho do Evangelho que ouvimos pede de nós só é possível através desta intimidade com Deus. Intimidade com Deus nós chamamos de oração, é o nosso diálogo amoroso com o Pai Eterno. Vamos juntos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a graça da transformação do nosso coração, que sejamos renovados pela força do teu Espírito, de modo que saibamos acolher a novidade do teu reino anunciado por teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai Eterno, a seguir os passos de Jesus, construindo neste mundo o reino por Ele anunciado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.